É o Jean e o Barroques que hoje manda pra você É hoje que você vai se perder É hoje que você vai se perder Esse é o baile da garrafa, pode vir que tu vai ter É hoje que você vai se perder É hoje que você vai se perder Se for virgem ou não for, hoje eu não quero saber É hoje que você vai se perder É hoje que você vai se perder Vem, 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 vem. É o Jean e o Barrocos que hoje manda pra você É hoje que você vai se perder É hoje que você vai se perder Esse é o baile da garrafa, pode vir que tu vai ter É hoje que você vai se perder É hoje que você vai se perder Se for vir, já é ouro, vou, hoje eu não quero saber É hoje que você vai se perder É hoje que você vai se perder Pode vir, vai É hoje que você vai se perder É hoje que você vai se perder É hoje que você vai se perder Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem BAKE 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 BAKE